E aí, eu não vou nem entrar no assunto, valeu? Essa é a DJ Zamperline, porra, é a nova revolução do funk Essa tem habilitação pra conduzir a putaria também Pode soltar, pode soltar a putaria na mão dela, porra, a menina é braba É DJ Zamperline, chegou o momento de botar elas pra descer até o chão O detalhe é certo, os diferentes não podem ficar perto dos iguais Simplesmente porque ele é diferente DJ, tocando pra você ficar de joelho inchado Pique de vitória 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 Eu quero ver você dançar Quero ver você embrasar O foco da DJ Zamperline Hoje tu vai se acabar O foco do MCCN Hoje tu vai se acabar, mulher Segura o pique de Zamperline Segura, vai vai Pode sentar, pode sentar, pode sentar Pode sentar, pode sentar Solta o pique de Zamperline, vai vai Pode sentar, pode sentar, pode sentar Vai, chegou, 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 vai Pode sentar, pode sentar, pode sentar, sentar Agora pode sentar, pode sentar Soltar o pique de aperlino, vai, vai Pique de vitória Pique de musado Lourado Pique de vitória Brado ok Certo e trajado Pique de vitória Valor Pique de vitória Pra rolar um pente certo, tudo indicado Pique de vitória Essa noite vai ser foda Fazer a chantela mais pra frente Pique o brilho da corrente Bique de vitória Vamos com famosa Bique de vitória Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Chama ela pra fubur Chama ela pra fubur Que pode ficar parada Eu vou movimentar Vamos ficar um mundo cheio de Bussa pra dar A conhecida e um abraço já veio me dar A voz do povo alterada, embriagada Se o relacionamento acabou, não fique mal Prova na pele, meu amor, e sobe no meu palco Que o divino vai cantar só pra você Aproveita, vai beber, saco a gente No meu macete, recebo na parte de mim Soca a dona, soca a dona, 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 dona Soca a dona, soca a dona, 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 dona Chaco, eu cheio no meu macete, recebo na parte de mim Soca a dona, soca a dona, 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 dona Soca a dona, soca a dona, 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 dona DJ Zamperline, até roda putaria igual ela não tem Só fiques embolado na movimentação Paspe a balança, arraba tudo de copão na mão No chão, no chão, no chão, no chão Ela tá jogando a buceta, mas não larga o copão No chão, no chão, no chão, no chão Ela tá jogando a rabeta, mas não larga o copão De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver a piranha e curtir esse bailão Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina Vou botar tu pra sentar a noite inteira Vou botar você pra quicar com essa buceta Então vem, então vai, Pedro que vai te botar nessa buceta Então vem, então vai, vou botar você pra sentar a noite inteira Vou botar você pra sentar a noite inteira Vou botar você pra quicar com essa buceta Então vem, então vai, vou botar você pra sentar a noite inteira Vou botar você pra quicar com essa buceta Então vem, então vai, DJ que vai te botar a noite inteira Antes de sentar Usa a boca, sei que nem é mais moça Vá, bapurra toda e quando for sentar E só se tá dito, 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 dito Dá um com força, com força na rola Se tá dão com força, com força na rola Se tá dão com voz, então fica de, 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 só tá para bunda Tá para a bunda, tá para a bunda Então fica de pato, fica de pato Então fica de pato, só tá para a bunda Puxando de cabelo, vou te deixar louca Com força na rola Aonde que as patas brotam, aonde que elas ébola Aqui no baile de favela, pra se envolver com a nossa tropa O novinha só safada, o novinha só gostosa Nossa, nossa, aonde tu ébola Sai lá de Cambori pra se envolver aqui com a tropa Nossa, nossa, aonde tu ébola Sai lá de Cambori pra se envolver aqui com a tropa O novinha só safada, fala brota Eu brilho nessa gostosa Você de quatro, me pede soca O DJ que te bota Bota, 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 bota As piranha brotam no baile de sorte, embatam na boca Sabe que nós envolvido, mas que menina cachorra Vai, rebola pra Zamperline, meu bem Já descobri que tu é bandida também Vem pra favela pra se envolver com o trem Meu bem, então vem Vai, rebola pra Zamperline, meu bem Já descobri que tu é bandida também Vem pra favela pra se envolver com o trem Vem, meu bem, então vem Yeah, os amigui que brota de PT Se não tiver de bloco ela nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô de peça De meia eu tô comendo várias tchecas E ela vai, tá demais Não me queria e agora Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar a xereca quando o zangão passa de melota Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar a xereca quando vê o teu de melota Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar a xereca quando o zangão passa de melota Para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pravia Ela vai ser papapá, papapá na toca dela Vai, vai, perereca, vem, vem Perereca, vai, vai, perereca, pá, pá Na toca dela, vai, vai, perereca, vem, vem Perereca, vai, vai, perereca, pá, pá, pá de canela Vai, vai, tá aqui na padele, tá pronta pra ser cobrada Comprar um arsenal de pesca, um arsenal de bala Agora toma, vai, toma, toma, rajada Agora toma, vai, toma, toma, rajada Agora toma, 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 rajada Agora toma, 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 rajada Para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pravia Ela vai ser papapá, papapá na toca dela Vai, vai, perereca, vem, vem Perereca, vai, vai, perereca, vai, pá, pá Na toca dela, vai, vai, perereca, vem, vem Perereca, vai, vai, perereca, vai, pá, pá Vai na toca dela, porque tá aqui na padele Eita, a metralha dos boys, só modelão Eita, a metralha dos jovens